1,2,3 e já! Bom dia a todo mundo para Estados Unidos 94! O Brasil foi campeão! Empatou 0x0 na final contra a Itália e ganhou um pênalti. O Brasil foi campeão. Então o Romário, o Romário, o Bunga e o Takael. E o Bebeci também. A maior goleada é o Rússia e o Camarões pegava para a Rússia. O Nevis também foi. Ele fez 5 gols nesse jogo. Ele fez 1 gol também na Rússia e a Suécia. Então, ele terminou o melhor goleador da Copa. Copa, Copa, Copa! Então, queremos dizer que o Camarões ganhou um gol nessa Copa também. Nesse jogo. Esse Rússia e Milá fez esse gol por 42 anos. Então, também vamos dizer que... 1. Eu acho que a mascota se chama Willy. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 4. 3. 1. 5. 5. 5. 5. 6. 8.